Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Pokémon HeartGold aqui no canal. Galera, eu queria começar esse vídeo mandando salve aí pra todos os membros, valeu a todos os membros aí que contribuem pra tá ajudando o canal sempre a tá crescendo, brigadão mesmo aí galera pela força. E rapaziada, é o seguinte, voltei aqui no Pokémon HeartGold, né? E agora galera, a gente vai seguir em frente pra Sinabá, beleza? Que é o nosso próximo destino aqui. Eu acho que tô sem PP's que eu tinha enfrentado o lixoso no vídeo passado, deixa eu dar uma recuperada aqui. Beleza galera? Então a gente vai seguir agora pra Sinabá, que é o ginásio de fogo, pra gente quase finalizar canto, tá? Tamo bem pertinho de finalizar canto e tamo bem pertinho também dos remates, cara, é isso aí. Dos reenfrentamentos aí dos líderes de ginásio, cara. Vai ser muito massa. E o engraçado é que os líderes de ginásio, eles têm o dia certo pra aparecer no mapa, isso é muito legal. Pronto, deixa eu ver aqui. É, é isso aí, eu vou seguir agora pra baixo aqui. Rota 2. Ah, droga, esqueci de desativar as animações. É, como eu vou fazer rota, eu vou desativar as animações, tá? Pra gente ir mais rápido. Vamos enfrentar o maluquinho aqui. E aí, meu nobre, o que você tem aí? Burmy, que bichê do Pokémon é esse, cara? Caraca, eu juro pra vocês, nunca ouviu falar nessa porra. Não, na verdade, acho que eu já vi, acho que ela é da... Eu acho que ela é da quarta geração, né, essa bichê aí. Tô ligado ou não? Cara, é um pouco mais estranho da porra. O bicho é um pé de babosa, pé de babosazinho. Parece uma pinha, né? Sei lá, cara, é um pouco mais estranho. Tá, Butterfree, fica aí, Aerodactyl. Devora esta borboleta, né? Essa Aerodactyl tá maluco, cara, comendo todo mundo. Ahn... É, manda... Vai um fly aí. Não sei se o Butterfree levou a dor, acho que não, né? O Butterfree acho que é... Acho que ele é inseto ou alguma coisa, eu não tô lembrado, cara. Faz tempo que eu treinei o Butterfree. O Butterfree eu treinei em uma das minhas primeiras... Uma das minhas primeiras runs no Firehead, cara. Eu achava um pokémon muito maneiro, por conta do anime, né? O Ash lá se despedindo da Butterfree. Mas, enfim... Fortinho até, mano, a Butterfree. Tá, mas tem um fly aqui. Bidrill. O Bidrill eu acho muito maneiro, cara. Eu acho o pokémon legal. É, o pessoal fala que é um dos piores pokémonos pra treinar no início, né? Do... De canto aqui. Mas eu acho ele bem legal, cara. Quando ele evolui no nível 10 e ganha o Fire Attack, ele fica bem maneiro, cara. Ele tanca bastante. Apesar de ele não aprender ataque inseto, né? No início. Ele demora que só a bexiga pra aprender ataque inseto, né? Acho que é só depois dos 50, inclusive, que ele aprende ataque inseto. Eu acho isso muito estranho. Mas, enfim... Mas, enfim... Aqui, inclusive, aqui seria bom de treinar um, né? Aqui no... Porque lá, no segundo ginásio, ele é inseto e dá um ataque inseto. Eu não sei nem se ele aprende o turn. Mas, enfim... Bosque de Veridian. Chegamos aqui. Aqui tem como pegar Pikachu. Só que eu não... Eu não estou interessado muito em pokémons nesse momento do jogo, né? Porque eu já treinei todo mundo. Ele chutou de saco cheio também de treinar na Victory Hold. Então, eu vou evitar o máximo possível aqui de pokémons. Ah, sim. Deixa eu desativar as animações pra não ficar muito lento. Eu acho maneiro, cara, as animações do pokémon, cara. Mas, em rota, é foda, cara. Porque tem muita gente na frente, assim. Vou ficar vendo todas essas animações. Atrasa muito os combates, tá ligado? Tá, outra Butterfree. Beleza, meteu um Fly aqui. Show de bola. Uma honra, Butterfree. E eu acho que eu já vou sair daqui nível 59, hein? Aqui nesse bosque. O pessoal tá dando XP legal até, mano. Tá muito eficaz. Morreu. Ó, 1500 XP, caramba. Tá muito bom. Pikachu! Fica aí, fica aí. O cara tem o Pikachu, mano. Que foda. Pikachu nível 44. Rock Slide na cabeça dele. Morra, Pikachu! Aí, morreu. Tá, jogou uma Bedrill. Era um pouquinho estranho, cara. O cara tinha quase a mesma composição do cara passado, né? Com exceção do Pikachu, que o cara não tinha. Enfim, vamos lá. Fly. Poison Jab. Olha só, cara. Inclusive, o Poison Jab é interessante aí pra ensinar pro Bedrill. É, cara. O Bedrill é interessante, cara. Ele é um pouco bem legal, cara. Eu gosto dele. Eu gosto dele, cara. Ele só é meio ruim de treinar no início, né? No início é bem ruimzinho de treinar o Widow, né? Inclusive, o Widow, se você dá uma segurada, você consegue aprender o Bug Bite, né? Eu acho que era essa a estratégia que a galera fazia pra treinar Bedrill. Tá, aqui vai ter um item. Repara tudo. Show de bola. Inclusive, eu acho que essa é a estratégia do Bedrill, né? Você esperar o Widow ganhar o Bug Bite. Mordido de inseto. Caramba, cadê? Ali embaixo. Ganhar o Bug Bite pra poder evoluir ele. Mas eu não sei se ele evolui depois pra Bedrill, cara. Se você fizer isso. Não sei se ele fica um Kakuna pra sempre, tá ligado? Não sei, cara. Eu nunca tentei fazer isso, tá ligado? Acho que depois eu vou fazer uma run aqui pra tentar. Uma run de zoeira aqui. Tá, deixa eu enfrentar esse maluquinho aqui da frente. Cai pra dentro, maluquinho. Cai pra dentro. E tá bem diferente a Veridian Forest, né? Do Fire Head. Beleza, mas o cara é especialista em insetos aí, né? Insetos não estão com nada, meu querido. Você está passando vergonha. Nível 28 o ídolo. Eita, esse aí tem o Bug Bite. Pô, nível 28, cara. Nível 28, cara. Eu tô quase colocando o Mamu Swine aqui, hein? Porque o Mamu Swine... Ô, pô, falhou. Porque o Mamu Swine, ele tem aquele ataque que ele sempre bate primeiro. Que é o Nevascazinho lá. Pô, meteu um Fly aí. Nossa Senhora. Bora, Aerodactyl, pega nível 59. Bidrill. Aí, mais um Bidrill aí. Cara, Bidrill, mano. Eu achei Pokémon interessante, velho. Depois eu vou dar uma treinada nele, cara. Depois eu vou dar uma jogada no meu celular aqui. Porque eu estou jogando no meu celular agora. Neste controle que eu comprei aqui, ó. Isso, ó. Controle de celular. Inclusive, eu acho que eu já vou... No momento que eu estou gravando isso aqui, eu acho que eu já vou ter postado o vídeo. Que é o controlezinho do celular. Ótimo pra jogar Pokémon, cara. Deixa eu botar aqui no meu celular pra vocês verem. Olha só. Fica assim, ó. Parece um Nintendo Switch mesmo, né? Mas esse aqui é meu celular. Meu celular e um controle de celular. Aí, Aerodactyl nível 59. E eu estou jogando bastante Pokémon no celular, tá ligado? Eu fico deitado na cama jogando de boa, às vezes. Muito bom, cara. Inclusive, eu vou baixar o Pokémon Black. Eu estou jogando o Platinum no meu celular pra gravar depois, tá ligado? Pra ter uma ideia, assim, dos Pokémon que eu vou montar. Eu já tenho algumas ideias, né? Pra time do Platino. Apesar de que eu vou começar a série do Platino depois. E... Eu vou esperar a sugestão de vocês nos comentários, né? Fazer assim. Acho que é mais legal. Enfim, galera. Vamos lá derrotar o maluquinho aqui. Tá aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Tem um item aqui. Cogumelo pequeno. Ah, esse cogumelo. Esse cogumelo acho que é pra vender, né? Acho que não tem muita utilidade, não. Tá pra cá nada. Flanela azul. Tá, não sei o que item é esse. Tá, do outro lado tem um item. Deixa eu enfrentar esse maluquinho aqui. Pronto, eu acho que esse deve ser um dos últimos, né? Beleza, estamos quase acabando aqui a Forest. Viridian Forest. Metapode. Nível 52, cara. Pelo amor de Deus. Esse bicho morreu aí dentro desse casulo. Não é possível. Caraca, meu irmão. Nível 52, mano. Você é doido. Nossa senhora. Nível 52, cara. O que é isso, cara? Nível 52, mano. Ah, Metapode. Quer ver? Nível 50 também? Nível 56. Que é isso, cara? Mano, tu tem um Metapode. Nível 56. Que doideira é essa, cara? Ai, morreu. Caraca, meu irmão. Nível 56. Que isso, cara. Que absurdo. Tá, mano. Deu XP de boa. 800 e pouco. É, se bem que os caras estavam dando mimo, né? Caraca, Metapode. Nível 60, cara. Que doideira é essa, mano? Tu é louco, cara. Cara, você é maluco, mano. Ai, falhou. Putz. Putz, putz. Para de ocupar essa defesa. Pelo amor de Deus. Para de ocupar essa defesa, meu filho. Pare, pare, pare. Nossa. Tancou o ataque, cara. Super efetivo do Aerotáctil. Tá, deixa eu meter um Crunch aqui. Só pra finalizar. Não matou. Caraca, que defesa é? Mano, o bicho tá com 50 mil de defesa. Morre, satanás. Aí. Nível 60. O bicho nível 60, mano. Você é doido? É o Metapode mais forte do jogo. Tá. Ah, sim. Tem um item aqui, né? Pera aí. É aqui, ó. Cogumelo grande. Aí, maravilha. Mais um cogumelozinho. Deixa eu ver se tem mais item pra cá. Deixa eu te fazer efeito. Calma aí que daqui a pouco eu uso outro. Ah, tá ali embaixo, mano. Como é que eu desço aqui? Deve ter alguma saída ali por baixo. Enfim, vamos lá enfrentar esse outro maluquinho aqui. Essa é a galera dos insetos, né? Ariados. Aí, ó. Finalmente um pokémon brabo, cara. Ariados. Ariados é outro que eu gosto também, cara. Tipo inseto. Deixa eu meter um Fly aqui. Cara, gastei meu Fly tudo, cara. Gastei meus PP tudo, mano. Aqui. Caraca, mano. É porque voador é bom contra insetos, tá ligado? Tô usando e abusando aqui do Fly. Beleza. 1400 XP. Olha só. 1400, cara. O metapode nível 60 me deu 900 XP. Ah, aqui pra baixo. Ah, não. O cara tem um Cut aqui, cara. Não acredito. Ah, mas tem como dar a volta. Caraca, mano. Que merda. Achei que ia ter que voltar. Tá, deixa eu usar aqui o Repel. Que bom, cara. Achei que ia ter que voltar o caminho todo lá. Beleza. Dá bem que não. Tá, aqui na frente. Cogumelo pequeno, beleza. Mais um cogumelozinho aí pra conta. TM. Nossa, Psychic Up. Caraca, mano. Que foda. 77. Deixa eu ver. Ah, não. Achei... Não, eu confundi, cara. Usuário se hipnotiza para copiar qualquer mudança de status feita pelo usuário. É... É Shurumbles, né? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra baixo. Tem alguma coisa pra lá, mas vamos lá enfrentar esse maluco aqui. Beleza, espero que já esteja no fim essa Viridian Forest. Meu Deus, é muito longo, cara. Tá, outro B-Drill. Show de bola. Eu não tenho mais ataque voador. Quer dizer, eu acho que eu só tenho um PP, né? É, vou gastar com esse B-Drill, vai. É isso aí. Noz um jab. Caraca. Matou? Não, acho que matou, cara. Inseto, menos de nível 50, acho que já morre. Aerodactyl nível 59, quase 60, né? Show de bola. Butterfree, fica aí Aerodactyl. Putz, cara, acho que eu vou tirar o Aerodactyl, cara. Tá, deixa eu meter um Crunch aqui. Tá, matou. Não, cara, eu vou manter. Eu quero pegar nível 60 logo com ele. É isso aí, cara. Pegar nível 60 só nessas rotazinhas aqui. Tá, show de bola. Ufa, ainda bem que tem como dar a volta nesse Crunch, cara. Putz, grila. Que susto. Ah, chegamos no final aqui da Viridian. Ah, mas tem um lugar que tenho que usar o Crunch obrigatoriamente. E aposto que é pra pegar algum item. Ah, não, precisa não. Olha só, tem como dar a volta. Opa. Cogumelo grande, beleza. Tem mais um itenzinho ali embaixo. Deixa eu ver se eu acho mais coisa aqui. Opa. Pedra-folha. Pedra-folha? Ah, sim, pra upar um Pokémon de... Pra evoluir um Pokémon, né? Deixa eu ver onde fica aqui as pedras. Acho que é aqui. Ah, aqui, ó. Pedra-folha é o... É a pedra pra você evoluir o Pokémon de... De grama. Beleza. Deixa eu ver aqui pra... Ah, será que aqui já tem a IV Evolution de grama, cara? Aqui tem um itenzinho, bem óbvio. Max Ether, show. Deixa eu ver se tem mais o Coguoso pra cá. E é isso aí, acho que não. Esse Cut era só pra cortar o caminho mesmo. Ainda bem que não precisa, cara. Ainda bem. Ah, tem mais um item aqui. Cogumelo pequeno, beleza. Tá na parede. Pronto. E acho que assim finalizamos a Viridian Forest. Bem na hora do final do Repel, né? Show de bola. Aí, rota 2. E assim finalizamos, galera, a Viridian Forest. Esse lugar aqui é onde dá na Diglett Cave, tá? Deixa eu cortar o caminho por aqui. Eu não quero pisar nesse mato, não. Eita, não tem mais gente. Beleza, beleza. Acho que já tá no finalzinho, cara. Esse cara deve ser um dos últimos pessoas pra enfrentar. Vamos ver o que ele tem pra nós aí. Butterfree. É, só meter um Crunch aqui e acho que já mata. Ah, inclusive a Butterfree acho que não é psíquica não, né? Não é não. Um toma super efetivo de Dark não é psíquica não. Mas eu sempre esqueço, cara, o segundo tipo da Butterfree. Eu sei que ele é inseto ou alguma coisa. Acho que é inseto voador, né? Sei lá, cara. Mas enfim, Rock Slide na cabeça do Ariadus. Receba, Rock Slide aí, Ariadus. Receba. Pronto, derrotado aí. Ah, até que foi fácil, foi só dois. Show de bola, show de bola. Ih, ele quer dar o número pra ele. Não fazia tempo que ele pegava o número de ninguém, né? Caraca. Acho que é porque eu tô evitando as rotas de treinadores também. Eita. Nossa, tem um itenzinho com cut aqui. Ups. Tá, vamos lá. Enfrentar mais um maluquinho aqui. Caramba, droga. O PP do Ariadax tá quase acabando, cara. Caraca, mané. Cê é doido. Tá, B-Drill. Metei um Crunch aqui. Ele é venenoso. Será que Iron Bat é venenoso, cara? Ah, se alguém jogar um B-Drill, eu vou dar uma testada pra ver. Tá, Butterfree. Butterfree? Será que ele é voador, cara? Peraí, deixa eu meter um Rock Slide aqui pra ver. Deixa eu ver se o Rock Slide é super efetivo. Se for super efetivo, é porque é voador. Ah, muito eficaz. Ele é voador, sim. Caramba, que da hora. Nível 60, Herodad. Herodáctil aí. Boa, Herodáctil. Pronto. O próximo ataque que ele vai aprender é um 65. E é o último ataque dele, tá? Que no caso é o Rock Slide. Só que como eu já ensinei o Rock Slide, então eu não preciso mais ensinar nada. Então o nosso Herodáctil está fechado, tá? Está fechado. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. E chegamos na cidade de Veridian, galera. Ah, é. Eu não esqueci de usar o radar. Beleza. Opa, tenho que entrar pra cá. E o ginásio está fechado, tá? Esse ginásio não tinha líder. Até que faz pouco tempo, um jovem da Vila de Palet ocupou o posto. Vamos ver. Parece que agora não está. Ah, olha só. Nosso querido Gary. Nosso querido Gary é o líder de ginásio daqui, tá? E eu esqueci de usar o radar lá na cidade. Opa, pepita. Eu esqueci de usar o radar lá na cidade de Pilter. Putz, cara. Deixa eu dar uma andada aqui pra ver se tem alguma coisa. Vai ter um cut aqui. Esse cut aqui acho que dá pra dar a volta, né? Deixa eu ver. É, dá pra dar a volta, mas não tem nada. É isso. Ah, sim, galera. Deixa eu mostrar a coisa pra vocês no mapa. Esse lugar aqui, a cidade de Pilter, ela emenda com a Victory Hold, olha só. Você tem a rota 22 que vai dar na Victory Hold. Então é o seguinte. A Victory Hold do Pokémon... Como é que se diz? Do Pokémon da região de Joutou é a mesma da região de Kanto, tá? Então olha só. É emendada, cara. Isso é muito legal, né? Beleza. Alguns falam que foi preguiça da Nintendo, né? Mas eu achei bem legal, cara. Eu achei legal essas duas regiões serem um do lado da outra. Tá. Esse maluquinho aqui... Esse maluquinho aqui, se eu não me engano, ele ensina um ataque psíquico, né? Não tô lembrado. Deixa eu dar uma falada com ele aqui pra ver. E aí, meu querido? Que sonho. Eu sonhei que um droga comia meu sonho. É errado, verdade? O que é isso? Toma essa TM. TM 85. Eu acho que esse é um TM psíquica. Deixa eu ver. Comissão. Ah, o Ether Dream, cara. Que foda, mano. Que foda o Ether Dream. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa é uma das... Dos ataques de psíquico mais fortes. Só que o problema dela é que tem que estar dormindo o Pokémon. Aqui, ó. Ether Dream. Dream Ether. No caso, ele dá 100 de dano. E tem 100, mas ele precisou. E ele ainda recupera HP. Ele ainda recupera HP. Ele absorve metade do dano causado e cura o HP. Só que o Pokémon precisa estar dormindo pra você conseguir usar o Dream Ether, tá? Esse é um ponto negativo dele. Mas é um ataque muito bom, cara. Pra você se curar e também ferrar o oponente, né? E é um ataque que seria interessantíssimo pro nosso querido... É... Slowbro. Só que... Só que, cara, eu tô... Eu fiz a estratégia dele de gelo, cara. Então, eu teria que tirar o gelo. Porque não dá pra ter só o Dream Ether de psíquico, cara. O Dream Ether, ele é muito mais... É... Como é que se diz? Estratégico mesmo, tá ligado? É... Não dá pra só ter o Dream Ether de psíquico. Tem que ter ele e outro ataque psíquico, cara. Então, no caso, eu teria que ter o Psíquico. Que é o ataque que já tem no Slowbro. Teria que ter ele e teria que ter o... O Yaw, né? Que dá o sono. E fora isso, ter o Surf, tá ligado? Essa seria a composição. Mas assim, eu prefiro de gelo, tá ligado? Apesar de que eu já tenho um Pokémon de gelo, né? Acho que não faria muito sentido... Eu ter o Blizzard agora no Slowbro, mas... Beleza. Tá, deixa eu dar uma seguida aqui pro lado. Quero ver se já dá pra ir... Pra gente cortar caminho pra Victory Hold. Deixa eu ver aqui. E é do mesmo jeito, cara. É só adicionar uma estradinha aqui. É do mesmo jeito do... Do FireRed. É, deram uma mudada ali na frente também, mas beleza. Bom, mais uma vez, né? Os Pokémons de canto. Fracos, então. Não vale a pena você ficar pegando Pokémon aqui, tá? Vai dar um trabalho da bexiga pra treinar. Tá, deixa eu ver se tem alguém aqui pra cá. Acho que aqui não vai ter nada, não. Pronto, chegamos assim no intermédio da Victory Hold, olha só. Aqui eu acho que a gente ainda não consegue entrar, né? Que a gente tem que derrotar todos os líderes... É, a gente não derrotou todos os líderes de ginásio de canto. Beleza. E assim, galera, intermediamos canto com Jotô, tá? Olha só. Esse é o caminho. Agora deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu usar o Fly aqui. Pra voltar pra cidade de Veridia. E agora a gente vai pra Palete, cara. Olha só que massa, mano. Vamos para Palete. Deixa eu ver se eu consigo chegar em Palete antes de encerrar o vídeo. Deixa eu dar esse daqui. Ah, consigo sim. Palete é bem tranquilo. Chega lá. Não sei se vai ter algum treinador no caminho. Se tiver também eu derroto, sem problema. Se eu me curei? Ah, curei sim, beleza. Pronto, agora eu vou botar o Rondor aqui na frente. Se bem que no próximo ginásio vai ser muito bom. O eslobro e o aerodacto, né? Tá, eu vou botar o Rondor na frente porque eu quero batalhar um pouquinho com ele aqui. Quero jogar um pouquinho com ele. Olha a música de Fallet, cara. Que foda, mano. Caraca. Deixa eu usar o radar aqui. Tá uma... Uma precorne, né? Show de bola. Deixa eu ir descendo. Ah, nossa. Tem treinadores aqui, sim. É bom me enfrentar, cara. Eu quero limpar essas rotas, tá? Porque quando eu acabar essa região só vai ficar faltando aquelas lá do Rock Climb, tá ligado? Do Rock Climb. São as cavernas e tudo mais. Inclusive tem a caverna dos Diglash também que eu vou ter que voltar, cara. Foda, foda. Tá, vamos lá. Metei aqui um Dark Pulse. Acho que já mata. Nosso querido Furet. O cara treinou um Furet, cara. E aí, lembram no início da série quando eu treinei um Furet? Faz tempo, hein? Faz tempo. Faz tempo, meu querido. Pidioto. Fica aí, Rondor. Você é bom aqui. Quer dizer, não é bom nem ruim, né? Mas... Caraca! Que skin foda do Pidioto, mano. Recebam o Flamethrower na cara aí. Golpe crítico. Boa, Rondor. Isso aí. Rondor. Aí, finalizado mais um. Agora deixa eu enfrentar esse outro aqui. Nossa, não tem mais outro. Caramba. Essas rotas são longas, hein? Mas beleza. Pelo menos a gente vai encerrar o vídeo em Palette. Aí, próximo vídeo eu já desço a rota aquática. Vou fazer a rota aquática e já enfrento o ginásio de Sinabá, beleza? É um caminho meio longo até lá, né? Mas, infelizmente, necessário. Vamos lá. Flamethrower já mata gelo, né? Fogão mete de um gelo. Muito eficaz. Ah, inclusive ela era psíquica também, né? Dá pra ter usado o ataque da... Beleza, é o Jinx aí, né? Rondor muito bom contra o Jinx. Electabuzz. Tá, o Electabuzz. Eu já vou botar o Mamu Swine. Vai lá, Mamu Swine. Vai lá, Mamu Swine. Enfrentar o Electabuzz aí. Tudo dá super efetivo, né? Electabuzz. Retirou. Ah, retirou. Que bicho desgraçado, cara. Ah, mas tu vai tomar a triquete. Morreu de qualquer jeito. O cara tirou o Electabuzz. Que bicho safado, mano. Beleza, derrotado o Magmar. Inclusive, o Magmar é uma ótima opção de Pokémon. Tomou. Já tinha como a gente ter pego já faz tempo, já, ele. Tá, Electabuzz. Earthquake. É isso aí. Derrotado. Muito eficaz. Puxa, Eduardo. Pokémon Ground aqui foi uma pedida muito boa. Pronto. Ah, é. O Aerodact, ele tá com o XP Share, né? Caramba, deixa eu tirar do Aerodact. Tirar. Pronto. E o que eu vou equipar nele, cara? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um item legal pra equipar nele. É porque eu acho que eu não tinha... Deixa eu ver como é que é. O Pokémon que recupera mais HP é usar movimentos que drenam seu objetivo. Caramba, que foda, cara. Aqui tem massa. Pode ser vendido. Liberta-se da paixão. Pode ser usado uma vez. Ahn. 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 Reduz a probabilidade de encontrar Pokémon selvagem. Esse aqui. Ah, o sino concha, né? Eu boto o sino concha porque eu acho que eu não tenho o item que aumenta... Eu não tenho o item que aumenta ataque do voador, né? Pokémon que leva e faz retroceder o Pokémon que inflege dano. É, tem isso aqui também, mas... Não. Flecha de veneno. Presa de dragão. Não. Não. Bola de fumaça. Permite fugir contra Pokémon. Não. Sino da paz, não. Pepita, pérola, cauda longa. Pedra eterna. É, cara. Acho que eu posso colocar o reihock. Acho que eu vou botar o reihock. É, eu acho que o reihock fica melhor do que o sino concha, cara. O sino concha já não é mais tão legal nesse... Nessa etapa do jogo. Opa. Esse cara não quer doela, não? Ah, tá. Esse cara, ele tira a foto, né? Que massa, cara. Faz tempo que eu não vejo um maluco desse. Olha que legal, meu time. Ah, muito foda, muito foda. Maravilha. Pronto, deixa eu seguir aqui. E aí, doidinho? Pronto, e tamo quase chegando em pallet, né? Caramba, cara. Muita batalha, mano. Ainda bem que eu desativei as animações, velho. Você é doido. Abissol. Uou, uou, uou. Esse Pokémon é muito legal. Flamethrower. Na cabeça do Abissol. Eu acho esse Pokémon muito maneiro, cara. Eu nunca... Na verdade, eu tava no Emerald. Uma vez eu tava jogando Emerald, eu tentei treinar ele, cara. Só que eu achei ele um Pokémon meio fraco. É porque eu acho que naquela época eu não entendia muito bem de Naturi, tá ligado? Eu não entendia muito bem a Naturi dos Pokémons. Eu acho que eu peguei um Pokémon que era fraco contra o tipo, tá ligado? A Flamethrower é um dos Pokémons que eu pretendo treinar futuramente. Vamos ver se vai dar certo. Beleza, Alakazan derrotado. Sai da frente Alakazan, meu querido. Pronto, derrotado o maluquinho aqui da rota. Deixa eu passar aqui. Ah sim, deixa eu ativar o radar. Pronto, tem mais um aqui. Caramba, caramba. Pô, tamo chegando pelo menos. Eu tô vendo a plaquinha ali da cidade de Palace. Caraca, meu irmão. Treinador com essa porra aqui, hein? Que Vissauro. Ah, o Rondô vai ser bom aqui. Caraca, meu irmão. Que rota desgraçada, hein? Ah, 1.400 quase nível 61. Starmie? Eita, troca. O que eu tenho bom contra Starmie aqui, mano? Caraca, agora que eu notei que eu não tenho nada bom contra a água, cara. Putz, grila. É verdade, hein? Nossa, cara. Eu não tenho nada bom contra a água, cara. Sério. Fala a Heracross. Caraca, meu irmão. Você é doido. Tá Starmie. É porque assim, o que eu tinha bom contra a água era meio bagulho, né? Tá, sempre dá um break break aqui. Acho que já mata. Nível 47. Blizzard. Caramba. É, não matou. Nossa, eu não tenho nada bom contra a água, cara. E agora? Também tem aqui um Night Slash. Aí, matou. É muito eficaz. Ah, o Starmie, ele é psíquico. Peraí, foi muito eficaz. Cara, o Starmie é psíquico? Rapaz, tá certo isso? Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. É, nada pra cá. Tem um espacinho ali. E, nossa senhora. Mano, o caminho de pallet aumentou. Mano, ninguém tira esse mato, cara. Cadê o prefeito dessa cidade? Não é uma cidade, é uma vila, né? Cadê o prefeito dessa vila, cara? What the fuck? Cadê o xamã dessa vila, mano? Beleza. E assim, chegamos em pallet. Olha essa coisa maravilhosa, cara. Caramba, que massa, cara. Vamos conversar com o pessoal aqui de dentro das casas? Aproveitar pra dar uma explorada aqui em pallet. Minha irmã é líder de ginásio de Veridia. Olha só, o Gary. Que massa. E essa é a casa do Gary. A casa vizinha minha, né? Quer dizer, vizinha do Red. Inclusive, né? O pessoal me perguntou bastante. Porra, a gente vai enfrentar o Red. Vou sim, galera. Vou sim. Vou enfrentar o Red sim, cara. Desafio final aqui do... Desafio final aqui do Pokémon. Beleza. Pronto, acho que isso vai fazer ser isso mesmo. E pallet continua igual, né? Caramba. Acho que os caras quiseram fazer meio que um fanservice aqui em pallet, né? Inclusive, até o Gordinho aqui também é igual, né? É, mano. Os caras... É, os caras... Eu acho que quiseram fazer um fanservice, cara. Deixando o pallet igual. Beleza. Podiam ter feito um... É... De boa, de boa. Oh, Ravish. Você percorreu um longo caminho pra chegar até aqui. Diga-me. O que pensa de treinadores de encantos? São bastante fortes, não? Ah, a gente tá colecionando as insígnias de ginásio de canto? Eu imagino que é difícil, mas a experiência de te ajudar... Venha me ver quando tiver todos. Eu tenho preparado um presente. Continua assim. Opa, maravilha. Quero ver como vai a Pokédex. Avaler Pokédex de... Nacional. Deixa eu ver só. Tem capturado 28. Magnífico. Merda. Beleza. Beleza. Não, é isso, galera. Assim, ó. Tá aqui canto. Deixa eu ver se eu consigo usar o Fly pra cá, cara. Eu espero que sim. Deixa eu ver. Nossa, canto é como se nem existisse, cara. Putz grilo. Eu não consigo usar o Fly pra cá. É porque não tem centro pokémon. Não tem centro pokémon, cara. É, galera. Então é isso. Próximo vídeo... Eu vou fazer a rota aquática aqui de canto mesmo. E já chegar na cidade de Sinabá pra enfrentar o líder de ginásio, tá? É isso aí, cara. Infelizmente, canto... Não tem... Não tem... É... Como é que se diz? Como teleportar pra cá? Então eu vou ter que continuar daqui, cara. E... E eu acabei descobrindo um problema grave aqui no meu time. Então eu não tenho nada contra a água, cara. Tá, deixa eu colocar o Slubra aqui na frente. E eu acho que vai ser ele contra a galera aqui. Mas enfim, galera. É isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui, galera. Até mais. Tchau.